Fala galera, estamos aqui mais um no Fala Nação. Hoje eu tenho a honra de entrevistar, de conversar com o Rafael Buriti, vulgo buru, burita do DNA Rubro Negro. Olá meu querido, tudo bem? Fala Dani, é nóis, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos criticar um pouco. Como é que começou a sua história com o Flamengo, burita? Como criança, quando adolescente, você nasceu o Flamengo, como é que foi? Conta aí pra gente. Eu não acho que tenha um ano específico, um dia específico que eu tenha dado aquele start com o Flamengo não. Porque assim, a minha história é muito ligada ao que o meu pai tem com o Flamengo. Meu pai, ele é goiano, ele veio de Goiás pro Rio de Janeiro pra tentar jogar bola, tentar jogar futebol aqui. Não levou à frente, veio morar em Copacabana, preferiu a praia, ficar lá do que levar à frente de futebol. E acabou jogando o Bid Soccer, jogou com o Júnior na areia, jogou com o Renato Aranha. E ele sempre foi flamenguista, mesmo lá em Goiânia, ele sempre foi flamenguista. Então assim, eu cresci ouvindo a história dele sobre o Flamengo. Ele basicamente foi a todas as finais de brasileiro até 87. Ele foi a todas as finais, então ele conta da época quando o Zico começou, conta tudo, ele fala com prazer. Minha mãe foi no Maracanã grávida de mim, eu nasci em 83, ela foi grávida de mim. Se eu não me engano, agora eu não vou dizer, não vou saber ao certo, eu acho que o brasileiro terminou depois de eu nascer. Porque naquela época o brasileiro era no primeiro semestre. Ele era no primeiro semestre. Eu nasci, eu nasci, inclusive, esse... Você nasceu em abril, não foi? Nasci, 26 de abril. Dia 25 foi um jogo do Flamengo. Foi Flamengo e Coritiba. Foi Flamengo e Coritiba, foi 2 a 0 Flamengo. E minha mãe conta que nesse dia, ela começou a entrar em trabalho de parto, na noite do dia 25, durante o jogo. E ela não saiu de casa enquanto o jogo não terminava. Porque eu não sei se o jogo era no Rio, eu acredito que não. Mas se fosse também, ela não ia poder estar lá. Então, ela estava ouvindo no rádio e ela não saiu de casa enquanto não tivesse acabado. Então, por isso que eu acabei nascendo no dia 26. Porque ela foi só depois que terminou o jogo. Então, é meio difícil eu dizer que começou uma hora pra mim o Flamengo, sabe? Pô, começou desde a Bahia. É, é muito difícil. Meu pai é sócio do Flamengo há 35 anos. Ele comprou título do Flamengo na Praia de Copacabana, no Calçadão, que o Flamengo estava vendendo na época. Assim que o Flamengo mudou. O Flamengo era sediado no Morro da Viúva, lá no Flamengo mesmo. Aí, ele conseguiu aquele terreno da Gávea, há uns 35 anos, sei lá. E nesse período, ele começou a abrir vaga pra sócio, né? Foi quando meu pai foi e comprou um título desde lá. Então, eu cresci também na Gávea. Cresci vendo o... Aí que falam, né? Eu nunca vi o Zico jogar profissionalmente de forma consciente, né? Dentro da minha cabeça, eu não fui a um estádio ver o Zico jogar. Fui ver em 90, meu pai me levou pra ver os últimos jogos dele. Mas no auge, não. Mas eu via, eu ia pra Gávea e via eles treinando lá. Eu sentava lá na Moreta e ficava assistindo eles treinar. Júnior, Li Marcelinho, essa gente toda. E, inclusive, a minha maior implicância por ter uma coisa longe da Gávea é isso. Essa distância que vai ser criada entre a torcida e o time, né? Historicamente, o Flamengo, ele é um clube de massa por causa dessa proximidade, né? E pra mim, isso dificulta um pouco. O CT é muito longe, cara. Muito longe mesmo. Muito longe. Não sei se você conhece onde é que é. Quem não... Você é do Rio, né, Dani? Você só foi pra fora. Não, eu sou do Rio. Eu morei a minha vida praticamente toda na Barra. Eu sei onde é a... Pois é, longe. Eu sei onde é o CT. Assim, é longe. E agora também é difícil o acesso, né? Eu não sei se eles vão melhorar isso. Não tem ônibus pra lá, não tem nada. Então, pro torcedor ir acompanhar um treino, é muito difícil, muito difícil. Então, eu cresci vendo treino. Cresci vendo treino, assistindo o Flamengo. Minha mãe diz que até os 10 anos, eu não era tão ligado. 10, 12 anos. É 10 anos, 92. 9 anos. Até 92, ali, eu não era tão ligado, o que ela fala, né? Que, assim, eu ficava lá assistindo, mas eu me dispersava fácil. Mas aí, depois do título de 92, ela disse que eu comecei a me envolver mais. E é realmente a pergunta, assim, que eu me lembro de um envolvimento maior. Tanto que é a parte mais marcante, assim. Apesar de não ser uma década bem triste, né? Do ponto de vista de títulos, ela é uma década um pouco triste. Apesar dela ter impulsionado uma nova era pro Flamengo, que foi a era do Tri e tudo. É uma época que me marca muito, alguns jogadores, né? Eu até o Pet chegar, pra mim, o Depolizio, que era o sábio, né? Foi o cara que eu acompanhei jogar, que eu ia no estádio com prazer assistir. E chorei quando ele foi vendido. Fiquei feliz pra caramba quando ele voltou em 2007. E chateado por o Cleber Eich ainda estar lá, né? Quando ele voltou e prejudicar ele mais uma vez. É, na verdade, o sábio, ele é o ídolo da geração de quem acompanhou o Flamengo na década de 90, né? Exato, assim, pra mim, assim, foi a maior camisa 10 que eu vi. Antes do Pet, assim, foi a maior camisa 10 que eu vi jogar. Independente de não ser um cara que conquistou títulos pelo Flamengo, até porque nessa década, ninguém que passou, que teve esse privilégio. O próprio Romário não ganhou nada pelo Flamengo, né? Ganhou um estadual invicto e só. É verdade, foi um grande jogador aí que vestiu a camisa do Flamengo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que gostava muito do Romário com a camisa do Flamengo. Um cara que ninguém consegue odiar, né? É, é muito vazio mesmo. Todas as quatro torcidas gostam do cara. Então, pra mim, assim, eu cresci nessa época admirando o Sábio, o futebol dele. E a história do Flamengo, pra mim, começou ali, nesse período, 93, 94. Aí, depois, a volta do Zé Grandão no gol. Pra mim, aí, o outro grande ídolo que eu tive foi o Júlio César, né? Como goleiro, um grande referencial de flamenguista. A Tirson, caras que eu cresci vendo jogar bola. Renato Augusto. Começar na gaga. Renato Augusto, eu detesto ele. Acho ele um bom de... Um cara frouxo que, na primeira final dele, que ele pega, ele perde um gol sozinho. Ele, o goleiro do Vasco. Não sei se você vai lembrar disso. Eu sou um cara... O Celo, como o Celo falou... Foi em 2000 e... Foi em 2004... Não, 2004... Copa do Brasil, 2006. Ah, não lembro, não. Eu lembro da final, mas eu não lembro do lance, não. Estou me lembrando do lance. Foi porque em 2007 ele já era titular, e a gente ganhou do Botafogo, com um gol, empate dele, de fora. Celo disse que quando eu pego implicância, eu pego mesmo. Então, o Renato Augusto é um cara que eu peguei implicância no primeiro jogo, assim. Botaram ele, acho que foi o Ney Franco que botou, não lembro quem estava no Flamengo na final. Acho que foi na lateral direita, não foi? Não, eu não lembro agora direito onde botaram ele. Eu sei que ele pegou uma bola com cinco minutos de jogo, assim, de frente para o goleiro do Vasco. Era para matar o jogo, ele perdeu o gol. Ele perdeu. Então, eu peguei implicância com ele. Acho que ele é um bom jogador, mil vezes melhor que o Tricolete, mas não é um cara que eu admire, não. Não é um cara que eu admire. Pô, mas você não acha que o Thiago Neves tem lugar nesse time do Flamengo, não? Pô, tem alma rubro-negra, não tem, não? Só se for depois que alguém sangrar ele, né? Não, tem rubro-negra. Cara, primeiro tem uma esposa imbecil que abre a boca só para falar besteira. As poucas vezes que a mulher deu uma entrevista foi falar idiotice sobre o emprego do marido dela que sustenta ela. Né? É, complicado. E outra que ele é um frouxo. Vem cá, e o David? Coitado, né, cara? Ele é um cara que... Quantos jogadores, quando já não passaram pelo Flamengo, que você... Na verdade, não. Quantos jogadores que você viu no futebol brasileiro que você queria muito estar no Flamengo? O David é um cara desse, sim. Por que eu tenho uma certa paciência com ele? Além dos outros, né? Porque ele é um cara que eu sempre quis no Flamengo. Desde quando ele começou, se eu não me engano, no Santos, né? Ou no Corinthians. Agora eu não lembro em qual dos dois ele começou. Eu acho que foi no Corinthians. Depois ele foi para o Cruzeiro. Foi campeão de tudo no Cruzeiro com o Luxemburgo. Aí depois ele veio para o Santos. Eu acho que ele passou no Santos antes. Porque no Cruzeiro de lá, acho que ele foi para o... Porque o Cruzeiro foi em 2003, não foi? É, o Cruzeiro foi em 2003. Aí ele foi... É, ele foi campeão em tudo em 2003. Em 2004, ele foi campeão brasileiro pelo Santos. Não foi, não? Só com... Acho que é. Acho que foi... Ele foi artilheiro de três brasileiros. O cara, assim... Eu admirava muito o futebol dele, assim... O faro de gol dele. Nunca foi craque. Nunca foi. Não vai ser. Não é isso o caso. Mas eu queria muito ele no Flamengo. E, assim... De certa forma, é um pouco decepcionante o desempenho dele, né? Acho que ele também veio muito tarde, né? Com 34 anos já. Uma idade... Tá sem pique, tá sem arranque, né? Já um pouco avançada para um atacante. Oi, né? Ele tá sem arranque, né? Você vê que ele não tem a potência para o... É, no jogo contra o Fluminense, aquele passe que o Renato deu para ele, você vê isso, né? Ele não conseguiu passar do... Porque ele recebeu a frente do cara e não conseguiu manter essa distância do zagueiro. Eu acho que ele é um cara de qualidade, inteligente. Não é craque, entendeu? Não é um craque. O problema é que as pessoas estão comparando ele com outros jogadores, né? Que não é assim, não é bem isso. Ele é um goleador. Ele era um goleador. Hoje, infelizmente, ele chegou muito velho para o Flamengo. Muito velho para o Flamengo. Depositou sobre ele uma esperança absurda, né? Porque ele chegou num período aí bizarro, né? É verdade. Um período em que o Flamengo não fazia gol de jeito nenhum. Ele, infelizmente, não correspondeu. Mas eu não acho ele um bonde. As pessoas acham que... O torcedor é muito passional, né? O torcedor... Se o David fizer 30 gols, de repente alguém muda a opinião sobre ele, sabe? Eu só acho... Você comparar ele com o Jael, para mim, é uma agressão, assim, absurda. Porque o Jael... Ele pode ter muita vontade. Porque nada mais que obrigação dele com 22 anos, né? É obrigação do cara. Sei lá, 22, 23, 23. Eu acho que o Jael não é jogador para jogar 30 minutos com a camisa do Flamengo num tempo. Eu acho que o Jael tem que entrar nos 20 minutos do segundo tempo para correr tudo que ele tem que correr. E, como vemos, Dani, quantos você já viu com o mesmo perfil dele, assim, esse Josiel? Pô, milhões aí passaram aqui com o mesmo perfil e não são jogadores de Flamengo, não são mesmo. O cara tem um lance ou outro. O problema é que a raiva do David é tão grande que um lance bom dele diz que ele é muito melhor, né? Alguém que poderia, assim, alguém que poderia ter no lugar dele seria o Diego Maurício. É um cara que tem um pouco mais de qualidade que o Jael, só que é uma porta, né, cara? Não diz é que veio mesmo. O cara tem a oportunidade escancarada na vida dele e não aproveita. É impressionante. O Diego Maurício... É um problema da nossa base, né? Eu não sei o porquê disso, né? Eu não sei se... A gente conversou uma vez com um jogador da base, que não era nenhum grande jogador, aquele Vitor Saba, né? Aham, foi um dos primeiros que teve, né? Foi um dos primeiros... Já era livecast aquilo? Não, né? Ainda era o Urubuzá. Não, ainda não. Ainda não. Foi a transição ali do footcast que a gente fazia, do papo de Urugu, pro live, assim. Foi meio que a transição. Foi o primeiro da transição. Até foi junto com um outro programa da Cris, do fim de jogo também. Mas ele falava isso, que o tratamento psicológico com esses garotos na base não é bom. Então, acho que você vê isso claramente, sabe? Num Diego Maurício, num Galhardo, jogadores que têm um potencial. Eu acho, sim, que o Galhardo tem um potencial, mas não mostra a que veio, assim. Não é um Matilson, sabe? Não é um sávio. Não é, não é um Ibson. Eles não conseguem impor sua força, sua qualidade. De repente, amanhã vai pra um outro clube aí, vai virar um bom jogador. Mas Flamengo, como parafraseando o Dentuça, é Flamengo e é Flamengo, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo ser jogador aqui. Vem cá, quem é melhor, Alex Silva ou Wellington? Rapaz, gente. O Tosa é que ama, achou que o Alex Silva ia ser a solução, né? Alex Silva não pula, eu nunca vi jogador pular, cara. Ele não pula, acho que ele tem medo no joelho dele. Ele é bem mais calmo do que o Wellington, né? Mas isso também, assim, o cara com a idade dele tem que ser mais calmo, né? Tem que ser mais calmo. O Wellington, eu acho engraçado, aí entra a gente na torcida de novo, né? Ele tá indo melhor agora, né? Tá fazendo menos cagadas. Menas, né? Não é nem menos, tem menos cagadas. Mas... O cara não vai ser jogador de Flamengo, jamais, cara. Jamais. Pra mim, ele tá no... Aí eu vou falar da década que eu vi mesmo. Ele tá no nível de Fabão, de Luiz Alberto. Nesse nível aí... Depois que a gente foi campeão de Copa do Brasil com o Irineu e... Como é que era o nome daquele careca? Irineu e Moisés, né? Foi? Moisés. Os dois cabeçal, né? Os dois cabeçal. Eu acho que ele não é pior do que esses caras, não. Isso é... Isso eu acho meio difícil. Meio difícil. Mas o cara é burro, cara. É burro. É burro. E o Flamengo, esse é o grande problema. O Flamengo é cheio de idiota, né, cara? O Williams é burro. O Hélito é burro. Todos eles, cara... A Hélito é morta. Ontem ele errou dois passos de 5 centímetros. Inacreditável, cara. Inacreditável. E isso vai irritando, né? Fala aí um pouquinho pra gente, Burita, do DNA, do portal DNA rubro-negro. Fala um pouquinho como ele foi conseguido. Eu falei de 92. Tipo, essa camisa aqui é de 96. Camisa do São Sozinho. Camisa que o Sávio jogou, hein? Ela é. Ela é. Ela é a 10. É, a camisa do Sávio. Comprei ela por causa dele, claro, pô. Claro. O maior camisa 10 depois do Zico. Só você não concorda, não. Mas é a minha. Pô, e o pet? Não? O pet, pô. Não, o pet é exterior, não conta. O pet é gringo, não conta. Então tá bom, fala aí do DNA, como ele foi concebido, dos objetivos. Vamos falar um pouquinho do site. Cara, o DNA, o DNA, ele é bem... A história é engraçada, né? Curta, faz pouco tempo que a gente começou assim, que nós quatro nos conhecemos, né? Eu, o Bernardo, o Tosa e o Gil. Mas o projeto alcançou uma abrangência muito maior do que a gente esperava. E foi levando a gente pra esse caminho também. A gente se conheceu ano passado, nesse período turbulento do Flamengo, pós-Copa do Mundo, né? Que o Flamengo voltou perdendo tudo no Brasileiro ano passado. E eu tinha meu blog, o Bernardo tinha o dele, que ele tinha começado a gravar os foodcasts Papo de Urubu, né? Que ele chamava na época. O Gil sempre teve o blog dele lá, uns oito anos, né? Que ele tem algo assim, tinha. E o Tosa tava no Twitter fazendo o que a gente faz hoje, conversando com a galera, opinando e tudo mais. E o Brilho conheceu ele, me conheceu e convidou a gente pra um programa desse. E depois chamou o Gil, a gente começou a participar de forma mais constante desses programas. O programa dele deu uma parada, que ele tava muito enrolado. Ele e o amigo dele que faziam o programa, que tinham começado, o Bernardo, né? E aí o Gil chamou a minha, o Tosa e falou assim, pô, vamos continuar o nosso? Vamos fazer um troço diferente? O Tosa já vinha fazendo umas tweetcams, né? Dele, tava indo bem. Aí falou assim, pô, vamos fazer então o nosso blog aí e tal. Inicialmente continuou no blog do Gil fazendo os livecasts. Começando a trajetória dos livecasts. Eu não vou lembrar o período certo, não sei, mas acho que foi ali pelo finalzinho do ano, ou foi em janeiro, não lembro ao certo. Começamos os lives. Que era a proposta de ser uma mesa redonda, né? Falar um pouco do jogo, falar um pouco da política do clube, de estrutura. É a parte que eu gosto mais, né? Falar da política do clube, xingar um pouco a Patrícia. E foi no bem, assim. A aceitação do programa foi ótima. A galera curtiu muito, assim. Acho até pelo formato que é o nosso, dando mais a chance da galera se pronunciar, né? Por ser naquele formato lá do chat. Aí o pessoal pode dar pergunta, pode falar o que está pensando. Acho que isso foi um fator fundamental, assim, para ser bem sucedido o programa. E começou a fazer tanto sucesso, né? Se pode se chamar assim, né? Sucesso. Que aí o Gil chamou a gente e falou assim, pô, vamos fazer um troço mais coeso, mais profissional. Eu já tinha parado com o meu blog, então eu estava se inscrevendo faz um tempo e só o Gil estava escrevendo com tosa. Então eu disse, beleza, vamos montar. Aí a gente se reuniu, demorou uns meses, assim, para a gente conseguir um nome legal. O Gil deu a ideia do nome? Foi? Foi. O Gil deu a ideia do nome. Eu fiz a marca. A gente preparou a campanha lá do Eu Tenho DNA. A gente ficou muito feliz com a participação da galera. Eu não tinha muita essa esperança. Eu tinha falado com o Gil, pô, será que a galera vai mandar mesmo? Não sei o que, pô, tivemos mais de 300 pessoas mandando texto, vídeos, foi bem legal. E as coisas foram caminhando para uma coisa mais profissional, né? A gente ainda não conseguiu ser o profissional que a gente queria, porque a gente não consegue se dedicar, sabe? A minha ideia era poder escrever todo dia, sabe? Fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. É muito difícil. É o caminho que a gente quer. A gente quer, sim, se profissionalizar, fechar aquele portal para os quatro trabalharem só para eles, sabe? Gerar renda para a gente, sim, a partir dele. Não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum nisso é realmente capitalizar para a nossa vida, para a gente poder se dedicar, oferecer um serviço melhor. Programas com mais qualidade, os foodcasts com mais regularidade, os textos que a gente queria escrever, falar sobre coisas mais profundas do que só o jogo, eu me proponho, eu gosto disso, eu acho que o ser Flamengo é muito além de um jogo, a gente bate muito nessa tecla lá, é tipo, os seus textos, o primeiro penta, você não se foca só no jogo, você fala de outras coisas, você fala da política do clube, você fala de como as coisas estão sendo tratadas lá dentro, é a nossa proposta, assim, eu acho que eu, particularmente, eu tenho um objetivo pessoal, que é fazer os torcedores se focarem na gestão do clube, não só no ganhar um jogo, porque isso você ganha hoje e amanhã você perde, mas uma gestão ela fica para sempre, entendeu? Os problemas de uma gestão, eles se arrastam eternamente, tá aí o Flamengo está se arrastando com problemas de 15, 20 anos atrás, que infelizmente são muito difíceis de solucionar, né? E é isso, o DNA é isso, são quatro caras que falam do Flamengo, quatro caras apaixonados pelo Flamengo, cada um ao seu jeito, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua visão, tem lá, o Toz é o cara que gosta de mais analisar, eu sou o cara que pega no pé dos jogadores, o Gil é o poeta da galera, escreve texto rebuscado, e o Brilho Leib é o cachaceiro, ele vai para o boteco, vai comemorar, zoa os outros, é isso aí, é ser informal, pra gente Flamengo faz parte da nossa vida, não tem como a gente desgrudar disso, então é isso que a gente quer, a gente quer só fazer da melhor forma possível o que a gente acha que a galera da imprensa oficial não faz bem, que é falar do nosso Flamengo de forma aberta, crítica sim, que a gente está ali não só pra falar bem do Flamengo, porque é o Flamengo, a gente está ali pra apontar, olha, esse aqui que a gente acha que está errado, sendo certo ou não, porque cada um tem uma opinião sobre o Flamengo, cada um tem uma opinião sobre o time, sobre um jogador, nem todo mundo está certo, nem todo mundo está errado, né? É somente a opinião de cada um, somente a opinião de cada um, eu não gosto do Thiago Neves, mas não obrigo a ninguém não gostar, é, eu não gosto, tem um monte de gente que idolatra ele, tem gente que não gosta do Sávio, eu gosto do Sávio, tem gente que não gosta do Betis, provavelmente tem. Claro, eu acho que as diferenças tem que ser, tem que serem respeitadas, né cara? Sempre, sempre. Eu acho que acima de tudo, o Flamengo, o Flamengo ele teve muito jogador que já passou por ele e nenhum, eu acho que nenhum foi unanimidade, nem o Zico, nem o Zico que foi unanimidade. Falando em Zico, eu queria que você falasse desse momento do Zico com o Flamengo. Você acha que o grande culpado desse afastamento do Zico é o Capitão Leal, é a falta de pulso da Patrícia, é isso tudo, é o Zico que é malandro e percebeu que a vida dele com o não pode ser atrelado ao Flamengo pra sempre, o que você acha dessa história? É, o cara falou assim, é muito difícil você avaliar, é, eu consigo, por exemplo, separar muito bem o ídolo Andrade do treinador Andrade, por exemplo, pra mim é muito fácil isso. Mas eu separar o ídolo Zico do Arthur, pra mim é muito complexo, assim, mesmo não tendo visto ele jogar no auge, pra mim ele é uma instituição do Flamengo intocável, assim, sabe, eu respeito e amo o Zico muito... O único burrice que ele fez na vida dele foi entrar lá como dirigente, foi uma ignorância assim, absurda dele. Mas você teve essa noção, quando ele entrou ou depois que ele saiu? Não, antes dele entrar eu já achava que ele não, eu não quero ele como presidente, não quero, não quero, acho que não faz sentido algum, ele não tem condições de dar o que o Flamengo precisa, não por culpa dele, né, por culpa de um clube engessado, de uma administração complexa, de um estatuto antigo, retrógrado, é, então eu preferia que ele não se envolvesse nisso, pra não queimar o que ele infelizmente queimou, né, infelizmente. Tem parcela de culpa? Tem. Eu não quero avaliar se ele fez ou não o que acusam ele de fazer, porque eu não sei. Eu prefiro acreditar que não, porque ele diz que não, até que segundo a ordem eu acredito nele, mas é possível o que ele tenha feito? É, é possível. A acusação é uma acusação, do meu ponto de vista, até muito comum pro Flamengo, que é a coisa do contratar alguém porque conhece outra pessoa, no caso o filho dele, né, isso é uma coisa que acontece no Flamengo diariamente, e ninguém fala de ninguém, só falou dele, né, mas eu acho que ele tem culpa por ter se envolvido, no que ele não devia ter se envolvido, confiar em alguém que não era digna de confiança, em alguém que não ia corresponder à expectativa que ele colocou, sabe? Ele, eu acho sim que ele realmente entrou querendo consertar as coisas, e a gente tem informações de que ele mudou muita coisa lá dentro que incomodou, por isso que alguns estão batendo de frente com ele até hoje, ele tirou algumas regalias de torcida, de empresários, frutos hoje aí na nossa base que tá se mantendo, né, mas eu não sei se foi muita inocência dele, sabe, porque o cara achou que a mulher ia proteger ele, e ela é uma covarde, né, cara, essa mulher é uma frouxa, assim, ela já mostrou isso em todas as ações delas, não só com ele, assim, em todas as circunstâncias do Flamengo, ela não se apresenta como uma uma pessoa de autoridade deveria se apresentar, né, esse caso da briga, sabe, da pancada que rolou durante a apresentação, ela não se manifestou em momento algum oficialmente, sabe, o clube deu um comunicado oficial, mas ela não falou nada, ela não se comunicou, isso é um absurdo, sabe, ela só foi se manifestar quando o Márcio Braga pegou, levantou a voz e falou uma série de coisas sobre ela, sobre a administração dela, aí é bonito, defender ela mesmo ela sabe, né, defender o Zioca... Isso é verdade, aquela nota oficial do Flamengo foi muito ruim, né, isso é um consenso, isso é um consenso... E não teve participação de uma mulher que se diz, ela disse na entrevista com todas as letras que é uma pessoa que peita mesmo, põe a minha... eu ponho a cara a tapa, e não fez isso nessa circunstância, não fez. O Flamengo não foi maior pra ela do que esse senhor imbecil desse Capitão Léo aí, não foi. Ela preferiu acobertar esse cara, preferiu acobertar o pessoal peruano, preferiu fingir que nada aconteceu e parece, pelo visto aí, que nada vai acontecer mesmo, nada mesmo. E outro problema aconteceu com o Veloso e o... A Angione não, é o... O Tinoco. O Tinoco. O Tinoco. A Angione é outro. Ela também não se manifestou. Então, assim, eu acho que é uma pessoa sem condição nenhuma de gestão. Não tem. Tá misturando as coisas. Infelizmente, é a primeira vez que a gente vê no Flamengo uma presidente usar o Flamengo como trampolim político. Pra mim isso é muito claro. Essa semana ela mudou de partido político. A gente também. Ela mudou do PSDB pro PMDB, se eu não me engano, essa semana. Isso pra mim é uma mudança... É uma forma clara dela mostrar que ela tá se mexendo os pauzinhos por trás aí. Não sei o que vai acontecer. É... Tudo que ela tem feito, a contratação do Ronaldinho, essa insistência em tentar contratar o Tiago Neves... Independente da minha implicância com ele, são 18 milhões que você vai investir num cara que, francamente, não tem mercado. Você vai vender ele pra quem? Porque o cara foi pra Arábia e foi devolvido. Duas vezes. Verdade. Ele não se deu bem. A Europa nunca se interessou por ele. Ele chegou aí, não foi? Acho que pra algum lugar na Europa e voltou também. Foi, mas ficou pouco tempinho. Se eu não me engano, acho que foi pra Alemanha. Pra Alemanha? Pra Alemanha. Eu não tô me lembrando. E o local onde o Renato Augusto, por exemplo, se deu bem. Então, essa desculpa de que é um lugar ruim, de se dar bem e tal... O Juan foi pra lá e se deu bem. O Renato Augusto foi pra lá e se deu bem. Tiveram alguns que voltaram sim, mas outros se deram bem. Então, eu acho que é um investimento alto num jogador que não é tão diferencial assim. Ok, ele tem feito gols decisivos, mas ele não é um diferencial pro Flamengo, como o Ronaldinho é. Você tá investindo uma grana pesada. 18 milhões é uma grana pesada que o Flamengo não tem. E ela vai fazer isso, provavelmente. Provavelmente, ela vai fazer isso porque isso faz parte da propaganda política dela. Como foi a contratação do Ronaldinho. Foi parte de toda uma coisa que ela não queria errar esse ano. Ela queria manter uma imagem boa, fazer de qualquer jeito. Provavelmente, nesses 10 jogos que a gente passou mal aí, ela deve ter tido uns ataques de pelanca forte. Porque tava prejudicando todo o plano dela. O Flamengo se recuperou aí. É... O Zico, cara... Pra mim, ela pode fazer o que quiser. O Zico foi um instrumento, né, cara, na verdade, né? Foi. Foi. Ela usou ele como escudo e depois jogou fora. E pra mim, ela pode fazer o que ela quiser. Mas o que ela fez com o Zico jamais vai ser limpo, cara. Jamais vai ser limpo. Jamais vai ser limpo. Eu tenho essa impressão também. Eu tenho essa mesmo sentimento. Independente dele ter errado ou não. Eu não estou entrando no mérito dele ter errado ou não como dirigente. Ele ficou três meses no clube. Contratou pessoas... Alguns deram errado sim. Outros são caras como o David, que ninguém era capaz de falar mal dele quando foi contratado. Duvido. Qualquer um aqui que disser, não, eu não queria ele aqui. É mentira. A torcida ficou feliz sim quando ele veio pra cá. Não deu certo. Era uma aposta. A torcida queria sim o tal do Diogo quando veio pra cá. Não deu certo. Era uma aposta. Assim como esse André que todos queriam, também é uma aposta. Acabou não vindo. Também seria uma aposta. O Valbaiano pra mim é o único tiro no saco, né? Porque realmente é muito ruim, né? É muito ruim. Até que é justificável porque ele foi artilheiro do campeonato brasileiro, né? Mas é muito ruim mesmo. Agora, independente do Zico ter sido bom dirigente ou não, a forma como ele foi tratado dentro do clube e por parte dessa gestão é triste e não vai ser apagada, cara. Da minha cabeça nunca. Essa mulher, ela não pediu desculpa pro Zico, cara. Não pediu. Se ela tivesse feito isso, tudo se resolvia. Porque independente, assim, não tem que ser uma briga de ego ali pra quem tá certo ou quem tá errado. O Zico, e eu falei isso no live no outro dia, ele é um produto do Flamengo. O nome Zico é um produto. Ele vende em qualquer circunstância. Você pode botar o Zico no que você quiser que vai vender. Você vai pro estádio, cada dez pessoas, você vai ter quatro, cinco pessoas com a camisa escrito Zico nas costas. Então, você não pode fazer nada contra esse nome que é um patrimônio financeiro pro clube. É mais. O Zico é mais do que a pessoa Arthur Antunes hoje. Ele é um produto pro clube. Quando você deixa um conselheiro falar as idiotices que aquele idiota, aquele imbecil falou, você luta contra um patrimônio do clube. Claro. Desvaloriza. Desvaloriza. Você começa a tirar o crédito de uma coisa que pra você gera retorno financeiro. E essa é uma implicância minha com essa presidente. Ela não vê isso. Mas essa situação do peruano com o Arthur Urublog foi uma situação triste no momento que o Flamengo tá vendendo exposição, que é o lançamento de um uniforme, os patrocinadores, tá tudo ali envolvido. Pegou toda aquela situação e jogou fora porque ficou direcionada pra um problema policial, né? De briga, de soco, de agressão. Ou seja, é prejuízo financeiro pro clube. Flamengo vai deixar de vender? Não. Mas prejudica. Prejudica. Claro, a imagem do clube. Claro. De repente a notícia principal ali não foi o lançamento da terceira camisa. Foi a briga, né? Foi que todo mundo se movimentou. Eu tava na hora, até no Twitter, tava no Facebook. Foi na hora todo mundo... Tava todo mundo ali esperando a terceira camisa, mas acabou se mobilizando, centralizando e focando uma outra coisa totalmente negativa mesmo pra imagem do clube. Inclusive com a nota oficial emitida depois, que foi decepcionante. A nota foi terrível. A minha implicância com essa gestão é essa. E tirando o fato de que tem 500 ex-presidentes na diretoria, né? Todos ex-presidentes de qualidade duvidosa, né? Um deles que entra e sai cada vez. Mas foi isso que a Patrícia usou pra ganhar, né, Burit? Ela se associou a muita gente, né? Quando ela foi eleita, eu me lembro que na época da eleição do Flamengo, os adversários dela falavam isso. Falavam muito isso. Uma vez eu escutei um debate pela Rede Globo, pela Rádio Globo, e que tinha um cara, eu não me lembro o nome do candidato, é o Moreno, eu não me lembro. Ele falava isso. Como é que você vai administrar com tanta gente ao seu redor? Não, não era o Areias, não, né? Não, não era o Areias. O Areias já tinha saído desse tipo. Eu não lembro o nome do outro. Acho que era o cara do masquete, né? Era um tracinho? Eu não me lembro. Eu não lembro. O cara é advogado, mas eu não me lembro o nome dele, entendeu? Então, assim, desde quando ela foi eleita, ela se agrupou a muita gente. E muita gente ali de índole duvidosa, né? Tem Veloso, tem o Alau. Muita gente que tá há muito tempo no Flamengo e o Flamengo não sai da mesmice que tá... Essas pessoas fazem parte da história do Flamengo. E tem um problema, sabe? O Flamengo, ele vai sofrer algumas heranças disso. Assim, o que é trafic no Flamengo hoje, sabe? O que a Patrícia tá fazendo com essa empresa lá dentro pra manter esse time? Eu não sei o que ela tá fazendo, sabe? Qual o reflexo que isso vai trazer alguns anos pra gente, sabe? O torcedor, ele tem que ver isso, sabe? Pensar muito além. Muito além. A trafic tá ali, quem tá pagando o salário do Ronaldinho? Não é o Flamengo. Não me engane, ele não é o Flamengo. O que que foi essa semana que ela perguntou ao conselho sobre pedir um adiantamento da verba pra poder pagar o salário porque não tava dando conta? Por quê? Ela não disse que tava tudo tranquilo? Não precisava nem de patrocínio? Exatamente. Então, isso preocupa, sabe? O que que vai acontecer quando ela largar isso aí? O que que vai aparecer debaixo dos tapetes que tava, que não apareceu agora, sabe? Como foi com Edmundo Santos Silva? Como foi com Kleber Leite? Entendeu? É complicado, sabe? É complicado a gente ver. E pra mim é isso. O Zico entrou numa roubada. Como foi pra ele a situação do Collor na época, né? Que ele foi secretário de esporte do governo Collor, né? Aham. Muita gente nem se lembra disso, nem sabe disso, né? Ele foi o segundo secretário de esporte, depois do Pelé, né? Aham. Ele veio e aprimorou a lei Pelé, que é uma lei que acabou com os produtos brasileiros, né? Aham. Que acabou. É... Talvez, talvez o Zico não seja um bom administrador. Sim. Talvez. Talvez. E acho que ele cometeu uma erra da vida dele. Misturou o nome dele onde não devia. Devia ter ficado na história do futebol e só. Mas não acho que ele seja o ponto negativo disso, sabe? Nem, por exemplo, a entrevista dele eu não vi tanta coisa ruim na entrevista. As pessoas já começam a falar um monte de merda, um monte de acusações absurdas sobre o cara. Eu também não vi nada demais daquela entrevista. Falou algo nada mais do que normal. Que, assim, se o cara tem um neto e o neto pede pra brincar, ele vai deixar de ver o jogo? Eu já deixei de ver o jogo. Foi até a Donas da Bola, a menina que escreve no Donas da Bola, a Priscila, que ela falou uma coisa que é certíssimo. Ela fez uma analogia e falou assim, ah, mais do que justo. No domingo, depois de chegar de viagem, você ir brincar com seu neto, Zico. Coisa que você não pôde fazer com seus filhos porque tava defendendo a camisa do Flamengo. Aliás, isso é um conto, assim, eu já vi... Eu sou um... Como um bom nerd, né? Eu pesquiso e estudo muito sobre o Flamengo, né? Eu tenho milhares de livros, DVDs e fotos e jornais. E eu tenho uma entrevista, na época até dos garotos mais novos, que o Bruno fala isso. O Bruno, né, o filho do meio, ele fala isso. Ele fala que o pai dele não era presente. Não era presente na vida deles. Então, assim, você vai crucificar um cara, de repente, ele tá tentando acertar, realmente, a vida do cara. Ele não parou. E até hoje ele não para, ele não para. Ele tá com 57, não é isso? 57 anos, se eu não me engano. Não para, né? Não para de trabalhar e não precisa disso. Verdade. Então, sabe, ah, você vai questionar essa coisa absurda que toda hora que sai uma notícia do Flamengo, alguém escreve. Saiu. O Fluminense saiu isso. Zico aprova a falta de Bottinelli. Cara, chega disso, cara. Ele não precisa aprovar nada. Ele não precisa ser envolvido em todas as conversas sobre o Flamengo. Ele não precisa, cara. Ele é o Zico. Ele é um ídolo do clube marcado na história. Mas ele não é o dirigente do clube. Você não precisa perguntar para ele sobre tudo o que acontece lá dentro. E aí, Zico? O Bruno foi preso. O que você acha disso? É, mas as pessoas têm como referência, né? Tipo, não tem jeito. É, mas aí as pessoas confundem. Ele não tem que dar a vida inteira dele para o clube mais. Ele não precisa mais disso. Talvez ele tenha errado, sim, em dar essa entrevista no momento que ele deu. Para mim, houve um erro ali. Apesar dele deixar claro na entrevista o tempo inteiro que ele não ia ficar mantendo muito papo. A menina lá que insistiu e encheu o saco dele. Ele talvez tenha errado ali. Mas é aquilo, assim. É muito difícil ocupar ele por qualquer coisa. É muito mais fácil ocupar a Patrícia. Uma pessoa que, para mim, não tem nenhuma importância histórica para o clube. Ah, foi uma grande nadadora. Ganhou meia dúzia de títulos e tal. Mas não foi a nadadora mais importante. Tem milhares de outras mais importantes que ela. Não está sendo uma presidente lá essas coisas. Está tentando reestruturar o que os outros deixaram cagado lá dentro do clube. Ok, nada mais que obrigação dela. Mas foi uma história para o clube. Ela não é tão importante assim. Então, eu vou confiar muito mais no Zico que ela. Mas, para mim, não tem discussão, sabe? Não tem discussão. O cara, tudo que ele faz, ele fez pelo Flamengo. O cara errou. Errou. Para mim, ele errou. Eu lembro do meu pai claramente. No dia que ele anunciou, eu estava na rua. Cheguei em casa. Foi no domingo que ele anunciou isso. Se eu não me engano, foi durante o Fantástico que alguém anunciou. Sei lá. Não me lembro ao certo. Aí, meu pai me ligou. Está sabendo? Está sabendo? O Zico vai ser dirigente. Eu falei, o quê? Ele assinou agora lá. Está saindo. Eu falei, ele é maluco? O que é que ele está pensando? Eu falei na mesma hora para o meu pai. Ele é maluco. Ele perdeu a noção do P. E ele fez. E aconteceu. Infelizmente, aconteceu. Infelizmente, aconteceu algo inevitável. Inevitável. Mas, ele deixou a herança dele lá. Eu tenho essa noção. Ele deixou uma herança positiva lá. E a gente está vendo isso na base. Para encerrar, uma frase sobre o Flamengo. Uma frase sobre o Flamengo. Que expressa tudo o que o Flamengo significa para você. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas, uma frase para batizar esse fala na ação. Eu vou dizer o que eu acho que o Flamengo é. Aham. Né? Sem conta. Só comigo, Glau, tá? Vai só é. Vai só como loucura, tá? O Flamengo, para mim, ele é como uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse eu. É isso que o Flamengo é para mim. Eu amo como se fosse uma pessoa do meu lado. Mas, eu me sinto como se fosse o Flamengo também. Muito bom. É assim que funciona para mim. Tudo junto e misturado. É meio de maluco. Mas, é isso aí. Flamengo, para mim, sou eu e uma pessoa que eu amo. Muito bom. Muito bom. Querido, obrigada pela sua disponibilidade. Pela sua entrevista. Sucesso no DNA. Eu torço pelo sucesso de vocês. Pelo sucesso dos quatro. Vocês são os queridos. Vocês moram mesmo no meu coração. Todo sucesso do mundo. Que o Primeiro Penta puder ajudar vocês. Eu já estou à disposição. Desde que vocês estrearam lá. Mas, eu me coloco à disposição. Porque, eu acho o amor que vocês têm pelo Flamengo. E, o trabalho de vocês, muito bacana. Eu sou fã. Parabéns para vocês. Obrigada. Muito obrigado. E, sucesso é para todos nós que cobrimos o Flamengo de forma mais leal do que a imprensa tendenciosa e manipulada que tende a falar mal do nosso Flamengo. Com certeza. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.